A polícia já ouviu todos os ocupantes que estavam no carro do jogador Ralph do Corinthians. Em depoimento, eles disseram que quem estava dirigindo era um motorista de 36 anos, no banco do passageiro, o irmão do atleta, e no banco de trás, Ralph e o pai dele. Os quatro contaram que vinham de um bar nas proximidades do bairro da Água Rasa, na zona leste de São Paulo, quando viram uma moto suspeita com um garupa armado. Ainda segundo a versão apresentada pelos ocupantes, eles teriam tentado escapar de supostos criminosos e acabaram perdendo o controle do carro. Por telefone, o advogado do jogador falou sobre o caso com o apresentador José Luiz da Atena. Doutor, o que é que o senhor, como advogado Ralph, tem a dizer sobre esse caso todo, doutor? Olha, foi um acidente. O veículo estava sendo conduzido pelo motorista dele. Infelizmente, o motorista se assustou com a presença de uma moto que ele narra que o garupa dessa moto estaria armado. Por conta dessa manobra, ele acaba perdendo o controle do carro e o acidente aconteceu. Mas, para o delegado, ainda não é possível afirmar que essa versão seja a verdadeira. E nem se o homem apontado como motorista do carro havia ou não ingerido bebida alcoólica, já que o único que permaneceu ali até a chegada da polícia foi o irmão de Ralph, que fez o teste do bafômetro e teve a embriaguez constatada. O motorista deixou o local do acidente, assim como o Ralph e o pai do jogador. O trio relatou em depoimento que teve medo de ser ainda mais hostilizado. Neste vídeo, é possível ver a reação das pessoas com o que aconteceu. Tudo é muito rápido, mas agora repare neste detalhe. Um homem que estava acompanhando o jogador Ralph, saca um objeto que parece ser uma arma. Ele tenta intimidar as pessoas que estão ao redor. O negócio é querer sacar a pistola para os outros aí, mano. O advogado do jogador também falou sobre a situação. O Ralph estava também com o carro atrás dele, onde estavam outros familiares e também uma equipe de segurança que o acompanha, porque ele já foi vítima de tentativa de sequestro. E ele só deixa o local depois que chega o atendimento do SAMU, aquele pronto atendimento da prefeitura. E ele só o faz por conta do alvoroço que estava sendo causado, pessoas xingando ele. A polícia investiga se o homem que parece estar armado é mesmo segurança do atleta. No dia seguinte ao acidente, a perícia esteve no local e colheu impressões digitais do carro. O resultado pode ajudar a esclarecer quem realmente estava ao volante. Além de aguardar pelos laudos periciais para finalizar o inquérito, a polícia quer ouvir ainda a vítima do atropelamento, o segurança que levou Ralph embora e o dono do bar, onde os ocupantes do veículo estavam antes do acidente.